Vou me transformar no tiozinho do Pix e vou tumultuar as vendas do gordinho do Pix. Será que ele vai me reconhecer logo de cara, hein, gente? É! Fala! Fala! Fala, é! Pode ajeitar ele. Vai fechar. Ó, gente, tô chegando, ó. Ele tá ali, ó. O picolé! O picolé, é! Eu vou atrapalhar a venda dele. Cuida, menina, resta com o picolé, anda. Chocolate, frosque, castanha. Eu sou o tiozão do Pix, o picolé. Que papelão, hein? Picolé feliz é só com o tiozão do Pix. Resta com o picolé do gordinho. Cuida, cuida, menininho. Tudo bem? Tudo, tudo. Tudo bem? Você é daqui, é novo aqui? Sou, mano, sou novo aqui. Cuida, onde você é? Eu sou de casca réu. Quer comprar meu carinho de picolé? Oi? Compre o carinho de picolé, mano. Eu? Eu tô aqui, eu vendo picolé aqui, rapaz. Não, mamã. Ó, mas tem picolé, o meu picolé é mais gostoso, mano. Não, não é. É sim, mano. Não é, mano. É, homem, tô dizendo. Pois, primete, beija aqui, beija aqui. Olha aqui, olha meu picolé. Sabe há quantos anos eu trabalho aqui? Hã? Só aqui em Osasco? Hã? Há 50 anos, sabe meu nome? Não. Tiozinho do Pix. Ah, é? E o meu é o gordinho do Pix. Ah, você é o gordinho do Pix. Soma. Mas eu sou o tiozinho do Pix. Pega aí, pode pegar. Fica à vontade. Experimenta aí. Pode comer. Vou comprar esse aqui de uva. Isso. Vê se é bom. Já aprovo. Fechado? Foi fechado. Vai comer minha mercadoria. Vê se é bom. Não, mas é mais bom. Pode me dar o seu aí, deixa eu ver. Ai, eu tô aqui. Quero ver. Dá aí. Dá aí que eu quero ver. Eu duvido que o sorvete dele seja melhor comigo. Deixa eu ver. Pra ver se é o gordinho do chocolate. O que é esse aqui? Chocolate. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver. Não é mais bom, mano. Tá com gosto de doce de leite. Não, mano. E o teu tá com gosto de limão. É? O teu tá com gosto de limão. E esse aqui é cinco? É. Entendi. Tá bom, então faz seu trabalho aí que eu vou fazer o meu. Só vou lhe pedir uma coisa, por favor. Não me atrapalhe, hein? Porque eu tenho muito tempo aqui. Tá certo. Tá certo? Tá certo. Mas eu sou mais desenroladinho que tu. O que é que desenrola? Tu sabe dançar? Sei. Tu sabe dançar? Tem. Então quero ver. Dance aí. Quero ver. Dança aí. Deixa eu ver se tu é bom mesmo dançando. Vai. Tá certo. Vai. Quero ver. Dança aí. Vai. Quero ver. Tá bem aqui? Vai. Pode a dança aí. Mandei dança aí. Vai. E aí, gostou? Gostou, mas também sem fazer. Ó, ó, ó. Ai. Mete a dança. Mete a dança. Ó, minha irmã. Tá parecendo um pato. Aparecendo o quê? Um pato. Um pato? É. Pode te falar uma coisa? Mãe. Tu não dança nada. Eu danço sim. Vou dizer outra coisa. Vai. Tu não sabe vender picolé. Tu vem lá do Ceará, aqui pra Osasco, e quer pegar o meu lugar. Eu fico empurrando o carrinho lá do Ceará, mano. Tu tá pegando o meu lugar aqui, rapaz. Vai vender pra lá. Tá onde, mano? Duvida eu vender? Quero ver. Venda o picolé. Vai, quero ver. Vai lá, vai lá. Vai lá. Quero ver. Ali. Ei, você quer de quê? Você quer de quê, você? Vai, eu vou ter de lesmão, ufa e chocolate. Não vai vender nada, hein? Não vai vender nada lá, rapaz. Eu quero de... De... Chocolate. 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 Aqui, ó. Chocolate. Ih, tá vendendo, rapaz. Você pagou quanto ali? Cinco reais? Foi. Quer ver? Olá, tudo bem? Tudo bem? A senhora quer o sorvete? Quero. É, 150 reais o sorvete. 150 reais? 150, quer? Quero. Quer, ó. Aí, tá vendo? Puxa. Pode escolher, pode pegar. Pode pegar o que a senhora quiser. Vou pegar esse. Isso. Isso. Muito obrigado, viu? Quero pagar? Pode, pode pagar. Isso, obrigada. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Aqui. 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 Um sorvete. Isso aí não chega nem aos pés que eu rendi hoje. Aqui, ó. Um sorvete. Rapaz, um sorvete, ó. Um sorvete. Ah. Agora, deixa eu fazer uma coisa com você. Vai. O... Como é que é o seu nome mesmo? O meu nome é... Gordinho do Pix. Gordinho do Pix. É, vai. Gordinho do Pix, eu quero fazer uma coisa. Vai. Quanto tem de sorvete aí? Quanto tem de sorvete? É. Fechado. Quanto tem aí? É cinco reais cada um. É. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem treze. Treze? É cinco reais cada um? Isso. Então eu quero fazer uma coisa, ó. Vai. Quero comprar o seu sorvete. Fechado. Fechado? Fechado. Isso aqui é tudo seu, pra você. Pra mim, fechado. Obrigada. Agora tá um calor, né, gente? Tá um calor. Vou aqui me refrescar um pouco. Fica aí, acabe de vender os meus aí. Me ajuda aí, vende os meus aí. Vai. Tem certeza? Tem, pode vender. Pode vender o meu aí, fica à vontade. Fechado. Ó, gente, agora tem uma coisa. Lembra que ele falou pro Rico que quando ele me visse, que ele ia desmaiar de tanta emoção? Vai vender, né? Agora chegou a hora do tiozinho do Pix, eu, desmaiar na frente dele e vamos ver qual vai ser a reação, tá? Vou lá. Vendi um pra mim mesmo. Vou lá. Ó, tá calor demais. Eu vendi um. Oi? Eu vendi um. Pra quem? Pra mim. Ó, tu tá comendo todo o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, é pra vender, vim. Hum, eu vou comprar. Nossa, eu acho que eu tô com um pouco de calor demais aqui dentro dessa fantasia, viu, rapaz? Eu também. Eu tô passando um pouco mal, viu? Toma um pouquinho. Eu, eu, eu quero, obrigado. Vou tomar um pouquinho. Vou pegar outro. Eu não tô bem. Vou pegar outro. Tá bom, pode pegar. Fica à vontade. Ai, meu Deus. Ai, minha cabeça, minha cabeça tá doendo. Minha cabeça tá girando, sabe, Godinho? Toma um pouquinho. Não, não, pode comer. Eu vou tomar aqui. Pode tomar. Tu quer dar uma mordida no meu? Eu vou sentar só um pouquinho aqui. Ai, que eu tô... Ai. 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 Ei. O senhor tá bem? Ô. O senhor tá bem? Pera, eu... Quer que eu chame o Samuel? Só tira pra mim esse negócio aqui, por favor. Esse aqui? É, só abrir aí, por favor. Vai. Pode tirar. Pode tirar, né? Isso, pode tirar. Vai. Ih. E... E essa aqui quem é? Quem que é? Quem é a mãe? Dona Antônia? Posso contar uma coisa pra vocês? Fechado. Sabe aquele programa do Rico lá, que ele tava fazendo? Que ele tinha o desafio de você vender picolé? Aham. Na verdade, não tem programa do Rico coisa nenhuma. Tudo aquilo que o Rico fez, indo lá pra Cascavel, mostrando a casa de vocês, mostrando o teu trabalho. Tudo aquilo que o Rico fez, na verdade, era pro nosso programa. Sério? Não tem programa do Rico. Na verdade, Dona Antônia, Jeff, sabe onde você tá? Você tá no Hora do Faro, cara. No meu programa, agora o Brasil inteiro tá conhecendo a tua história. É isso, velho. Ó, nós vamos sair daqui agora, nós vamos pro palco do Hora do Faro. E se der tudo certo, tudo vai começar a se realizar hoje. Fechado? Fechado. Tudo bem, hoje? Tudo bem? Oi, Ed. Oi. Tô feliz demais de conhecer você, viu, Jeff? E eu tô muito feliz, não tô nem acreditando. Ô, Jeff, você sempre teve essa lábia, assim, esse jeito legal de vender, assim? Sim, sempre, sempre. Desde quantos anos? Eu comecei a trabalhar desde os meus seis, aí eu ajudo em casa agora. Desde os seis anos que você trabalha? Desde os seis. Mas sempre estudou? Sempre estudei, pela manhã. Pela manhã, escola, e aí depois você vai vender as coisas? É, às vezes eu ia, só que eu parei, porque eu tô me dedicando mais aos meus estudos, agora eu tô trabalhando só final de semana. Só final de semana? E aí, como é que você inventou essa técnica pra vender picolé, seu jeito? Rapaz, eu pesquisei na internet, né, algumas rimas, aí foi daí que eu tinha garganta boa, descobri minha risada, um vídeo meu viralizou com a minha risada, e é assim que eu comecei. O que foi, meu filho, tá chorando por quê? É porque ainda não passaram o meu pix. E aí tu vai dando aquela gargalhada? Gargalhada. E os clientes gostam? Os clientes é que gostam. E vende muito? E vende. E quando você sai, assim, quantos picolés você vende por dia? Trinta, quarenta, cem... Quatro? É. Cinquenta picolés? É, num dia bom, né? O que você já comprou com o teu trabalho? Fala aí, vendendo picolé. Porque eu comprei mesmo esse telefone. Olha, já comprei, caramba! E agora me fala o seguinte, quais são os seus sonhos, assim, o que que você quer, assim, da tua vida agora? O que você quer fazer? Eu quero ser cada vez mais famoso na internet, ser dono de uma fábrica de picolé e ser um empresário. É isso aí. E pra você, eu já vi que nada é impossível, né, cara? Nada é impossível. Você já tá acreditando aqui que você tá no ar do faro, não? Eu tô em choque. Tá em choque ainda? Tô. Você imaginava que você ia aparecer, assim, num programa, assim, pro Brasil inteiro? Não. Não? Não. E qual é a sensação? Uma sensação muito boa. Muito boa que eu realizei um sonho, um dos meus sonhos, né? Um dos meus sonhos tá se realizando hoje. Por quê? Você queria me conhecer? Queria. É verdade? Queria. Agora, você vê, você falou que quando você me viu, você ia desmaiar. E quem desmaiou fui eu. Ei, o senhor tá bem? É que eu chamo o Samu? Eu não tô nem acreditando que eu tô do teu lado. Mas eu tô do teu lado, cara. Oi, sabe por quê? Eu tô contando a sua história. Hoje, o pessoal de casa, todo mundo que tá assistindo agora, tem um monte de gente emocionada contigo. Um monte de gente tá vendo agora e falando, meu Deus, que moleque incrível. Então, a gente é que tá se emocionando com você. Sabe pra onde nós estamos indo? Hora do Faro. Não, hora do Faro, sim. Mas nós estamos indo agora para os estúdios da Rede Record, porque eu tenho uma surpresa pra você lá. Você falou que você é muito fã do Wesley Safadão. Sim. Você gosta do Wesley Safadão? Sim. Já foi num show do Wesley Safadão? Não. Nunca foi? Não. Peraí, tu nunca deu um abraço no Wesley Safadão? Não. Nunca falou, ô Wesley. Não. Não? Não. E você é meu fã também? Sou. Tá. Você gosta mais do Rodrigo Faro ou do Wesley Safadão? Dos dois. Vamos pra Record? Bora. Vamos? Bora. Ó, estamos chegando na Record, hein? Você vai ver que legal que é a Record. Aqui já... Ei, ei, ei. Ei, 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 eu vou estar aqui esperando. Estado de Pan te –i, ei, ei, ei. Ei, ei.